Um homem saudável e forte entra no caixão e fica mais de cinco horas de tempo e ainda sai vivo. E enquanto isso acontecia, ou melhor, ele no caixão, ao lado de fora as pessoas faziam uma simulação de uma cerimônia fúnebre, depositando coroas de flores, chorando, a banda tocando e os bailarinos dançando. Essa é a real história do carnaval da cidade de Kelimane. Isto é o que tem tornado, talvez, o carnaval mais original e sem réplica, porque encontrar um voluntário que vai poder entrar no caixão ou se oferecer para fazer uma simulação desta é um caso muito, muito raro. Assiste esse vídeo até ao final. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para que possamos alargar a família. Eu sou Atanás de Uafim, esse é o canal de artes e cultura Uafim da África e este vídeo estou a trazer exclusivamente e em primeira mão e com detalhes. Porque detalhes como esses, não sei onde é que vocês iriam encontrar. Nada de exagero, vamos diretamente ao vídeo sem enrolar. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL